O Dia das Bruxas, normalmente associado aos Estados Unidos e suas tradições, é uma festa pagã originada na Europa de quase 3 mil anos atrás. E hoje é um dos feriados não cristãos mais celebrados no mundo. No Brasil, inclusive, também é comemorado, mas não é feriado por aqui. Quer saber mais a respeito? Então, bora lá! Olá, pessoal! Júlio aqui. A origem do Halloween, que não é a banda de rock, nos remonta aos antigos povos gauleses e aos antigos povos das ilhas britânicas, que viveram na Europa por volta de 600 a.C. a 800 d.C. E essa festa nada tinha a ver com as abóboras, com doces e travessuras, com as bruxas, com nada disso. Pelo contrário, era uma festa de origem celta que era o Samhain. O que era o Samhain? Era uma homenagem dos celtas aos seus entes mortos e à sua deusa da perfeição. E essa festa acontecia entre 31 de outubro até 2 de novembro, marcando, inclusive, o fim do verão. Mas, antes de continuarmos, não esqueça de dar o seu like e inscrever-se no canal. Desde o século IV, a Igreja da Síria comemora o Dia de Todos os Martes. E, alguns séculos depois, o Papa Gregório III modificou essa data para o dia 1 de novembro, onde era comemorada a dedicação à Capela de Todos os Santos, localizada na Basílica de São Pedro, lá em Roma. No ano 840, através do Papa Gregório IV, essa data foi universalizada. E ela foi antecipada, por se tratar de uma festa muito grande, por dia 31 de outubro. Então, sendo comemorada na véspera do Dia de Todos os Santos, que era dia 1 de novembro. E, no inglês antigo, o termo Hallow significa santo e o termo Eve é véspera. Por isso, a origem da véspera do Dia de Todos os Santos. Com a chegada dos povos irlandeses na América do Norte, fugidos da Irlanda por conta da grande fome, um episódio que assolou a Irlanda, eles trouxeram essa tradição com eles. E essa tradição se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos. E, algum tempo depois, se espalhando por toda a América e depois por todo o mundo. Originária dos povos pré-hispânicos, que viveram na América por volta de 3 mil anos atrás, os índios mexicanos tinham o hábito de colecionar crânios. E foi daí que surgiu a ideia da máscara em forma de caveira. E essa festa deles durava e coincidia com o calendário católico, que era do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro. É uma festa, inclusive, que perdura até os dias de hoje, no México. Lá, eles têm o hábito de fazer o dia dos mortos, ou o dia de los muertos, com desfiles, com muita comida, muita bebida, porque, para eles, é uma forma de homenagear os espíritos dos mortos que virão visitá-los. Então, têm que ser bem recebidos, porque são entes queridos deles. Como as festividades celtas se utilizavam de muitas fogueiras, até por não haver energia elétrica naquela época, essas fogueiras atraíam muito os morcegos. E, por isso, a imagem do morcego foi associada ao mal. Os celtas acreditavam que os mortos se transformavam em fantasmas, esqueletos, caveiras, entre outras coisas. E foi por isso que eles começaram a usar fantasias e máscaras nas suas festividades, porque, assim, se os espíritos viessem tentar atormentá-los, os confundiriam com eles e os deixariam em paz. Alguns povos acreditavam que no Halloween era possível prever o futuro. E essa previsão se dava através de rituais e alguns rituais bem bizarros. Por exemplo, ler cascas de nozes ou parar na frente de um espelho e falar Capiroto, me fala quem é a amada da minha vida. Mas foi nos Estados Unidos que a abóbora, enfim, ganhou o seu status de símbolo maior do Halloween, com a lenda do ferreiro Jack. Não, não é o Icabod Crane da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. O Jack, ele foi um cara que ele conseguiu, segundo a lenda, ser mais esperto que o diabo. Só que, para isso, ele andava na rua feito um zumbi. E foi aí que a abóbora surgiu como luminária. Ela servia para espantar a escuridão e o Capiroto e trazer a luz para todo mundo. Com o tempo, o Halloween acabou se popularizando no mundo inteiro. E isso acabou incorporando a essa festividade alguns costumes que nada tinham a ver com os costumes originais, como, por exemplo, as fantasias de bruxa ou a marcha dos zumbis. E o gato preto também foi incorporado nessa brincadeira, porque, em algumas tradições, o gato é um portal que liga o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E o gato preto foi muito associado à imagem de azar e mau alouro. No intuito de minimizar a influência da cultura americana sobre a nossa, em 2006 foi levado ao Congresso Nacional um projeto que transformaria o dia 31 de outubro no dia do Saci Pererê. Em São Paulo, isso é uma realidade, pois lá já é oficial. E se você estiver gostando, não deixe de inscrever-se no canal, ativar o sininho, dar o seu like, comentar e compartilhar, pois é muito importante para dar relevância aos conteúdos apresentados até aqui e ter muita coisa bacana ainda que está por vir. E ajuda também a ter visibilidade no YouTube, tá bom? Então, valeu!